Música 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 Apenas o naia, cada uma, a minha saco de balá Eu digo que você vai dar um brilho da mancha, um voar E o que vai voltar? Se eu for, te volar, eu te lembro, te lembro Se eu for, te volar, eu te lembro Se eu for, te volar, eu te lembro Se eu for, te volar, eu te lembro Vamos ao passo a passo! O que é isso? O que é isso?